Seja bem-vindos a mais uma parte da campanha do Iktigar aqui no canal do Zang com o nosso Ogro-Oredor extremamente impaciente que não deixa o bichinho ficar quieto para quieto Ogro, calma, faz carinho nele bicho tentado velho, não para quieto então na última parte a gente chegou aqui com o Duma Coisa né, pra botar a ordem na casa aqui o Intério decidiu aqui chegar perto da gente, o Kaos também tava pela redondeza aqui um monte de facção voltou aqui na região da Bretônia a própria Bordelô já tá morrendo pra rebelião também, então tá uma festa aqui Iktigar, onde que você tá mesmo Iktigar, não lembro ah tá, a gente pegou o Karak Norn com ele também né, estamos aqui fortificando bom, eu vou ter que esperar terminar de construir esse negócio aqui pra construir minha praga depestuosa que falta então eu não tenho muita opção além de só aguardar e continuar vindo aqui pra cima dos exércitos do Império eu vou até chegar perto aqui, num formato de emboscada ver se algum deles vai ter coragem de atacar a cidade de novo se não eles vão perder o exército como assim velho, 30% você pede 25 mano, por que que você faz isso comigo mano? a gente tem o Marimburgo então vai cara, todo da hora velho você não tem movimento, eu tenho acima do que eu preciso ainda ô, saco bom vamos melhorar esse daqui, pra liberar as tecnologias pode liberar esse daqui também deixa eu na verdade ver se eu já expandi o Império Inferior nesse turno ainda não, então pera cancela esse daqui porque o outro libera a tecnologia espalha o Império Inferior pra cá e o próximo agora pra cá e o próximo agora pra cá mas nem isso vai ser suficiente mas tem que testar pra gente mostrar que tá zoado né por acaso assim, algum dia longínquo, depois de mil anos quando o Zang não estiver mais nessa região nesse plano astral vivo enfim aí quem sabe alguém da empresa fala olha, não é que tinha esse bug mesmo? é... bom Gabonador vamos subir pra cá é... bom preciso melhorar a cidade pro nível 4 pra pegar essa galera aqui de veneno que vai ser bem útil pro exército do Zerik já tem até o crescimento só falta o dinheiro mesmo Vitora Leia que vai pegar nível 5 agora que é a guarnição aí eu quero ver se derrubar essa guarnição, meu querido a gente vai soltar aqui ó foguetes da perdição que pra mim eu ainda acho que é isso esse aqui é o míssel o que que é pior? um míssel da perdição ou um foguete da dimensão? na verdade é míssel da perdição de tempestade dimensional então é um nome maior aparentemente que ali é pior mesmo os rãs não estão contentes tá, é... tá os dois já estão aqui e os outros dois aqui depois que eu melhorar eles e sobra dinheiro eu pretendo montar mais um ainda mas por enquanto ficaremos nisso você vai voar desfoladores desfoladores falta pegar bastante coisa pra vocês aqui mais liderança turbilhão de lâminas resistência a ataques à distância e armadura despedaçada bem útil e esse aqui é pras unidades não é só pra quem tá montando nela então por favor vai ser de grande unidade lâmina de punho retrátil essa lâmina acoplada ao punho possui um injetor de vento pútrido que ao perfurar causa morte por envenenamento tá, ela dá uns bônus bem interessantes até acho que é até melhor que essa arma que você está usando meu querido pera, mas a lâmina foi pra quem? como é que é o nome mesmo? cadê? lâmina de punho retrátil e por que que não tá aparecendo? ué? só o wiktgar? pode pegar ela? bom a sua arma aparentemente sim só ele então pega a lâmina de punho retrátil que é melhor que que você tá inclusive tem uns outros itens melhores pra você não aí? resistência física resistência global esse aqui tá com quem? eu dou uma coisa então deixa com ele esse aqui é interessante reserva índice de magia bastão da terra velocidade é, sei lá bicho a gente vai fazer um micro corte aqui então só vamos passar o turno que não tem muito o que fazer podia ter uma dessas construções aí que gerassem é... é... combustível de pedra dimensional aí pra você usar na forja né? porque tem tanta melhoria só que é parece que é só o wikt que consegue ganhar os combustíveis aí fica difícil parece que apitou agora o alerta de perigo do império ali quando ele viu o exército de alguma coisa chegando perto era pra estar emboscada né? assim eu ia pegar eles de surpresa e eles iam ficar andando no meio da bretonia aí só incitando mais rebelião fazendo meus orcs perder mais cidade eu só realmente espero que ele não perca uma assessor cal se perder uma assessor cal aí eu perdi as esperanças em tudo mesmo mas esquece aí esquece e aí e aí e aí e aí eu entendo eu encostei como o dragão dos vampiros bugou aqui Foi congelado no tempo, é uma magia nova que eles estão testando. Parece uma coisa que os skates testariam, não os vampiros, mas enfim, afinal deve envolver muita tecnologia para parar o tempo. Bom, mais uma batalha de rebelião aqui, então daqui a pouco eu volto para vocês, aguenta Ok, voltei aqui da batalha, então vamos aqui escravizar os skates. Então aqui em Marienburg a gente pode terminar de matar essa galera aqui. Stolmberg! O que é isso? 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 Espada da Grandeza é uma arma pomposa com um rico pomo e que confere mais força ao portador no calor da batalha. A vitória! O que é isso? 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 O contrato de Ashen aprovado! Aqui em Torre do Ganil vamos melhorar a cidade aqui, para melhorar isso aqui depois. Pode melhorar isso aqui, podemos melhorar depois um monte dos incensários também. Esse daqui para a Praga de Pestosa, esse daqui para a Muralha. E esse aqui só para aumentar um pouquinho a renda. Os rádios não estão dispostos! Aqui deve ter dado agora para construir um negócio para expandir ou não? Falta só os salões abismados, então... Beleza, põe aqui agora roubar a tecnologia. Não dá para construir nenhum, então vou ter que esperar. Aqui só para construir, eu quero construir todos no mesmo turno, que é justamente para... Se dar chance da gente explodir tudo de uma vez só, e depois eles ficarem desamparados no que fazer. No verdade, Marimburgo eu vou gastar com você em Guarnição, porque... Toda hora a galera está vindo atacar aqui e está ficando chato já. Se bem que esse aqui também é muito interessante para aumentar a renda do porto, que já dá 1000, então... Aumentar 60% vai ajudar bastante. É só passar o turno de novo. E podem esperar que vai ter mais batalhas de rebelião aí, porque todo turno tem rebelião, gente. O해도 do Henrique já voltou com tudo, né? É porque tem muito totem aqui nas regiões, teve muita batalha, qualquer vampiro que aparece depois por meio de rebelião, depois de muitos turnos, ele consegue virar uma facção forte rapidinho. As hemisférias foram destruídas. Ok, vou lá para mais uma batalha de rebelião, até logo, gente. Ok, voltamos aqui, vamos escravizar eles. Tão, tão lindo, Slick. Durante uma missão de exploração são, o seu senhor sujito descobre uma relíquia bem bonita e bem mágica. Ele não parece muito disposto a revelar essa descoberta a você. Contudo, um espião relata o ocorrido. O que deve ser feito? Ah, eu já tenho uma do Discord, então eu vou fingir a diferença. Tá, vamos matar essa galera aqui. Vamos melhorar aqui. Onde vai? Subcirco em algum lugar? Acho que não. Então, vou deixar melhorando aí para a gente melhorar a torre de circo, olha o Raik também, né? Seria bom, porque eu acabei de botar lá, praticamente. Deixa eu melhorar aqui. Sartosa, já tem relâmpago? Já. Então, vou tomar de boa. Maremburgo. Vamos melhorar essa aqui. Vou colocar esse aqui que vai dar mais guarnição ainda para você. Com certeza não sobrou dinheiro para conseguir o negócio da bobinação no Fóssil Infernal lá em Praga Skaver, né? Vamos só devastar. Não tem interesse em me expandir para cá não. Um combustível aí. Eu acho que o buroque está sem cidade, né? Vem então, Messon. Eu tenho uma cidade ainda, Helmgarth. De boa. Bom, pegar o ponto da Pedra Negra será deveras complicado. Embora eles não estão com a construção especial lá que deixa a guarnição com espectacos tumulares, então facilita um pouco para mim. O problema é que o Enki vai ter aqui o Krell para invocar, e o Krell não é fraco. Krell é potente. E eu só tenho quatro fantarias boas, enquanto ele tem cinco, né? Quatro aqui e uma da guarnição. Tem cavalaria, tem outro roedor para o outro atacar, se bem que os corredores letais também seriam úteis aqui. A galera também vai conseguir brigar fácil no muro aqui. Quanto mais rápido eu matar esses zampiros é melhor. Vamos tentar, vai. Vamos pegar aqui uns seis ratitos, na verdade uns cinco, só para ficar com o bônus ali. E aí a gente atropela o portão aí com os ogros roedores. Eu vou nem tirar o ogro dele, que é justamente para ele lutar contra o Enki o maior tempo possível. E vamos lá. Ok, 30 vezes de magia para começar, vou atacar daqui mesmo. Vamos colocar aqui os ogros roedores tudo aqui na frente. Vou deixar junto com essas ataiadas aqui para dar um apoio depois. As ataiadas aqui normais vão subir no muro. Agora o que vai subir primeiro vai ser vocês aqui. Aí vocês recuam, espera aqui. Praga defestuosa também espera aqui atrás. O assassino também é você, que o engenheiro terminologista pode subir. Os corredores letais também, só espera. Começa. Então vocês subam aqui, vocês aqui, vocês aproximam aqui e vocês vêm quebrar o portão. De novo tendo que atacar essa cidade, né? Graças às rebeliões que meus vassalos não sabem cuidar. É muito estranho a máquina só saber cuidar de rebelião por meio de trapaça, né? Porque se você tirar o bom da jardim pública dela, que no caso é os cheats que eu tiro, que ela ganha por dificuldade, ela não sabe o que fazer. De novo tendo que atacar o portão. Ainda quebra bem rápido. Ainda quebra bem rápido. O que, o que, ordem? Muito bom, Master. Apenas a cumprir. 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 Vamos começar a lotar de rato aqui dentro. Daqui a pouco o Creu chega. Oito vamos primeiro. Apenas a cumprir, Abman! Quebrou para a gente entrar. Quebrou para a gente entrar. Comprie, agile! Comprie, green! O assassino podia brigar com essa senhora aqui da lâmia. Se ele tivesse colocado as unidades mais fortes dele aqui, teria sido mais difícil. Desse jeito que está aqui. Eita, mas foi tudo errado o míssel. Quase pegou! Apenas vou frenesir para todo mundo aqui só para mudar ainda mais. Agora vamos fazer o que está aqui. Agora vamos fazer o que está aqui. Vamos pegar o que está aqui! Vamos pegar o que está aqui! Talvez vou frenesir para todo mundo aqui só para mudar ainda mais. Vamos pegar o que está aqui! Para ajudar aqui na defesa, não invocou, então está perdendo por isso Não envolve-mese! Agora está aberto! Agora resta o seu ato de 3x6 de defesa por favor Eu não vou acabar perto Salve-o! Atenção! 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 A senhora morreu da lâmia, vocês podem jogar aqui também, agora a gente vem aqui e flanqueia essa galera aqui com os corredores letais, enquanto isso no outro front, morcegos derretendo. Vocês todos vêm para cá, poderia esperar o Henrique derreter porque assim eu não invocaria o Krell e não tenho que machucar meu exército para me defender dele, vamos fazer isso, ele com certeza vai desistir quando o exército começar a perder aqui dos outros lados, não sei se pode sair, deixa só os outros roedores no exército, acho que vai fazer eles passar por cima de todo mundo aqui. Deixar todas as guardas da túmula escondidas aqui, tinha que estar na muralha essa aqui, a estratégia de defender é essa. Tá aí, estão começando a derreter, o Henrique está se fazendo difícil, mas ele está derretendo. Outra vitória! Me agradeça! Me agradeça! Me agradeça! Me agradeça! Me agradeça! Me agradeça! Meu deus! Com licença possível! Queibando! Meu deus! Não precisa de evitar. E aí? Vou dizer. Estabilize isso aí pelo menos. Vamos tentar. Vamos lá. Tem um tesouro de 20 mil ali em cima. Acho que valeria a pena dar uma pegada. Não tem como a gente ignorar um tesouro de 20 mil. É quase um pecado mortal. Ainda mais jogando com uma facção tão gananciosa quanto esteve. O que é isso? Segue, segue, target. Viva em... 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 Cadê meu outro assassino? Call me, me... De... De... Em... 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 Amém. Amém. Aparentemente o Jardim do Sigurd que tava aqui perto foi destruído, né? Só não sei bem porquem. Midland, quer atacar meu vassalo. Só mais um na lista. Já vim atacar o Aremburgo. Ah não, passou direto essa vez. Tenta nem pegar cidades menores aqui. Quem sabe umas cidades das montanhas aqui bem fortificadas não assuste o Império a invadir meus vassalos, né? Porque os bichinhos não crescem, velho. Cara que exívo, né? Atacar meu vassalo também. Chega aí, mano. É como se tivesse o exército do Ikti Garra do lado da sucidade assim pra você morrer nesse exército noturno já. O rex fatal foi destruída. 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 Teste de fidelidade a partir de uma coisa. É hora de testar o quão os leais devotos são seus senhores da guerra. Tal desafio deve ser físico ou psicológico. Esticar o rabo ou caixa a xaxim? Eu prefiro ganhar lealdade, obviamente. Ah, o Raik, vamos terminar de matar aqui, porque... Senão eles vão voltar com a guarnição cheia, né? Ó, rebelião cheia, no caso. Pesquisei um negócio ali que liberou muita coisa, o texto tava enorme. Na verdade, deixa eu deixar construindo aqui também os negócios pra esconder, né? Esse daqui pode melhorar. Tá, tô no nível 3, beleza. É, cadê a tecnologia? Aqui. Cofres enormes. Senhores da guerra, sensatos, estocam munição antes mesmo de ser necessário. Acrescento uma unidade de escra de catapulto a garrapecha ao exército gerado na escritura da subterrópole a vermaré. Munição mais 25% para infantaria e unidades lança-chamas dimensional, atratagador e equipe de armas, basicamente. E reduzir a manutenção de todas as equipes de armas em 5%, que é muito bom. E agora a gente pode colocar essas partes aqui, que tava bloqueada. Vamos colocar então primeiro essa aqui que gera alimento. Isso aqui que reduz a recarga da roda da morte e das artilharias é bem interessante também pra colocar. Eu sou morto. Eu sou morto. O cara que dizia que foi destruída, mal declarou guerra e já morreu. Mas eu ia atacar eles nesse turn de qualquer jeito. Eu posso construir esse. Não vou pôr nível 4 ainda. Ataca esse exército aqui. Hum... Essa corrida de armazenamento... Não tem contato! Vou pegar essa cidade aqui no nível 3 também. Só para fortificar e ninguém ficar pisando aqui. Vai ter corrupção de outras cidades aqui, imaculada e afins. Então a corrupção escaven não vai ter uma ordem pública tão negativa. É até bom aproveitar que eu estou com esse negócio aqui e construir um desses negócios aqui. Deixa eu ver... Esse aqui dá envio de vanguarda para reservas locais... Corrupção escaven... Não... O que mais? Eu posso colocar aí. Reserva de eventos de magia não... Renda gerada... E custo de construção reduzido para toda facção é sempre interessante. A chance de descobrir fica extremamente alta... Porém a gente consegue contra-atacar esse custo com um negocinho de esconder. Então... Renda decorrente da devastação de povoado mais de 300% para personagens locais. Porém é que se você devastar você vai perder o Império Subterrâneo, né? Então... Isso aqui acaba não sendo muito utilizado. Meu vizinho ligou a música agora... Só está faltando mesmo... Hum... Ah... Depois isso aqui vai gerar alimentos... Não tem interesse em me expandir para essa região aqui do... Do Império. Eu só quero mesmo pegar uma cidade aqui... Fronteira com a Bretônia... Para eu ficar de boa com o meu crescimento aqui... Sem que eles venham atrapalhar. Próximo turno Marimburgo vai estar com mais guarnição ainda... Mas se Sorcal continua no nível 3... Caraca velho... Vassalos... Pelo amor, mano... Não é do Ditário Б Lamb... Arébia quebrada nem cidades ele tem mais... Exatamente... Fazem nada... Não tem esses vassalos e não tem é a mesma... Fazer atingir as coisas. O primeiro ataque é esse daqui, porque ele já está fazendo cerco. É o Cicatrop, sim, sim. Essa roca não está em frente. Você ataca as coisas e fazê-las mais lentamente. Ainda vai faltar melhorar um nível aqui para o negócio do Longe da Praga. Aqui já está quase melhorado a badia da peste. Vou ter que esperar até mesmo construir uma muralha aqui também, porque senão eles vão atacar a cidade sem muralha, né? E aí acabou. Não vai ter adiantado de nada. Esse exército aqui do Broca com certeza vai se matar aqui no Poço da Pera Negra. Só que como ele não tem atilharia, ele não vai conseguir atacar em um turno. Então dá tranquilidade para o Ultigo atacar ele ali depois. Então aparentemente Midland vai... Opa, aparentemente mais um conseguiu atacar as unidades. Midland vai destruir meu vassalos da Nareba Quebrada, né? Bom, não foi por falta de ajuda, né? Vocês estão de prova aí, vocês estão acompanhando a série. Eu ajudei meus vassalos de uma forma incrível. Eu praticamente dei a costa inteira à esquerda aqui da Bretônia para o Nareba Quebrada. E todo o restante dei para os esmagadores de cabeça e eles conseguiram perder a maioria. Então fazer o que, né? E aí aguardando o dia que eu ainda vou tomar um copyright com as duas músicas do meu vizinho até fechar a janela aqui embora não adiante nada as vezes dá pra ouvir na edição as vezes não não é algo que eu posso fazer precisar daqueles painel anti-ruído ou de um microfone que pegasse menos som externo no caso eu uso o meu headset pra quem vê as lives sabe o que eu uso vou ver se matar em parravom não tá acho que aquela rebelião que eu ataquei duas vezes a rebelião que eu ataquei duas vezes acho que já tá bom olha esse nível de guarnição os caras só tem rataia, só tem praga tempestuosa um monte da praga como é que isso tá meia meio faz sentido velho os skis é uma facção bem divertida de jogar ainda mais que a Cicu e Chigar mas essa resolução automática desanima de todas as formas possíveis templo de Kaine ué ah tá eu tô confundindo com o santuário de Kaine hum bom quanto que eu gasto aqui para ah não melhorou isso aqui ainda então melhora antes da gente começar mas a bomba aqui o primeiro nível dela custa mil tá e cada bomba vai custar 500 pra manter 2 de alimento e depois eu vou ter que pegar 6 deixa eu ver tem uns 3 5 cidades eu vou usar de 30 mil de tesouro pra gente construir todas as bombas no mesmo turno primeiro 5 mil né depois 30 mil melhorar isso daqui vamos pôr a pera negra que pode melhorar isso mais um lugar pra gente pegar praga impestuosa império vem aqui com um exército triste pra atacar Gizorex né é sorte deles que meus vassalos são burros mesmo mais uma cidade de fronteira que eu com certeza vou querer pegar coloca aqui uma muralha tira isso daqui constrói isso daqui quero que eles apareçam na fronteira já tem um exército esperando na ruína sem eles saberem Maremburgo pode melhorar isso daqui deixa eu pegar o tesouro lá pra ver se eu vou conseguir né acho que sim e boa beleza mais 20 mil aí de graça espada da batalha é uma arma desgastada embora seus diversos donos sempre observem o quão fácil é empunhá-la coloque imortalidade pro gabronador assim ele não vai perder a espada de quem na verdade perde mas depois ele volta não com ela mas volta bom Lionese melhora isso daqui porque vai ter rebelião de qualquer forma pode pôr nível 5 aqui também melhora isso daqui Maremburgo pode melhorar isso daqui aqui em coroner melhora isso esse daqui também assassino com a imortalidade então esses exércitos aqui que eu machuquei bastante acho que aí sim mais esclavos para mim agora tem que machucar esse outro aqui debaixo tem 3 rebelião aqui é um catrobs sim 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 esse aqui está bem machucado mas ele não ataca logo pode melhorar esse daqui tem que chegar a gente poderia até dar uma pilhagem aqui em Everland só de sacanagem tem duas cidades realmente não tem ameaça nenhuma para mim então estamos esperando se juntar não estamos fazendo nada mesmo vamos vir aqui dar uma pilhagem nele só de brinques morto não tem ameaça não tem ameaça não tem ameaça não tem ameaça aqui temos força da arma ataque corpo a corpo biointerfaces hum não aqui não tem muita coisa interessante roda da morte bônus quanto infantaria mais 10 interessante tiro duplo maior número de projetos para a unidade da roda da morte todos os exércitos esse é bom esse vale aniquila coisa essa arma de ácido acima de tudo um instrumento de tortura agarra as vítimas pelo pescoço e as fustiga com descargas emocionais ataques contaminantes e causa pavor eu já causo pavor normal né aqui que é o ataque contaminante eu não sei aparentemente é veneno também não sei estranho deve ser mais um bug que eu atrai que eu atrai aí vou passar o turno mais uma vez ainda antes da gente parar nessa parte o próximo turno eu vou gastar dinheiro nessa província aqui para pegar logo os monjos da praia com incensários e a gente ir lá atrás do clã ricto e aí o brock vai se matar aí na em parravon e aí e aí e aí tem que construir alguma coisa aí no templo de quente também principalmente negócio para expandir o para inferior está sem limites né já estamos em todos os lados falta só na lustra tratado de paz com certeza pode esperar e aí Parravolta em mornição, então vai ser tranquilo para matar eles, por isso que eu nem me preocupei em matar exército para o Parravolta. Seria mais legal se eu fosse atacado para ele ganhar experiência, mas está recrutando ali aparentemente. Eu deixei de terminar de matar essa galera aqui para não esquecer depois... Nossa! Resolução automática, sério, séries mesmo, não tem como. O cara está sofrendo atrição, está com exército de 11 unidades e não, você vai perder. Pelo amor, não é possível um negócio desse. Resolução automática, nós vamos lutar por você, muito leal. Onde mais estava tendo aqui cerco? É... Lothern, que é o exército que eu machuquei, né? Não, não é possível. Não, não é possível. Agora esse carinha aqui, ele vai atrapalhar a outra galera aqui em cima. Vocês vão incomodar esse cara aqui. Dois sucessos seguidos deve ser suficiente. Onde estou eu? Onde estou? Onde estou? Nós estamos aí organizando nossa província da Bretonnia aqui, que nossos vassalos conseguiram perder por completo. E quem sabe chegar lá, fazer um acordo já com o Quick, via diplomacia, para que a gente consiga transformar ele em vassalos alguma hora. Senão a gente vai ter que ir lá bater nele, né? Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like aqui embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito. Vejo vocês na próxima parte da campanha do Iktigarra. E tchau!